Já na chegada, um desfile de talentos. O jantar foi para o lançamento da mais nova atração do SBT. Esse artista sou eu reúne um elenco com sete cantores já conhecidos do grande público. Vanessa Jackson, Lee Martins, Siang, Rosemary, Marcelo Augusto, Léo Maia e Christian Chaves. Só que os fãs não vão vê-los do jeito que estão acostumados. Cada programa eles têm que interpretar um artista nacional ou internacional. Então eles passam a semana inteira se preparando e no programa a gente vê eles atuando. Reproduzir a voz de artistas consagrados já seria um enorme desafio. Mas eles ainda vão ter que imitar os gestos, as roupas, as expressões, enfim, vão ter que se transformar em outra pessoa. Quando você sai da sua zona de conforto, você encontra muitas coisas mais que você pensava que não, achava que não ia poder fazer. Para isso, eles vão contar com a ajuda de três preparadores, para que a voz, a coreografia e a interpretação sejam perfeitas. Todos terão chances iguais, todos terão personagens nacionais, todos terão personagens internacionais, todos terão mudança de gênero ali. Um homem pode fazer uma mulher, uma mulher pode fazer um homem. Quer dizer, o sorteio vale para todo mundo. Mas a missão dos jurados também não é nada fácil. Thomas Rotti, Cisa Morano e Carlos Miranda precisam separar o artista que está no palco daquele que está atrás da maquiagem. É muito difícil a gente julgar sem essa carga, de entender que ali tem um artista com uma carreira, com um público. E a gente, óbvio, não pode se deixar levar por isso. O formato traz mais uma novidade, não há eliminados. Todas as semanas, os participantes recebem notas. Quem tiver a melhor pontuação no final, vai ser o vencedor. Então você vai torcer e você vai vibrar com quem você gosta, você vai ficar decepcionado. Você vai ter, acompanhar uma novela toda semana. Esse artista sou eu estreia na próxima segunda-feira, logo depois do Ratinho. Porque cada semana a gente tem uma pessoa nova. A gente tem o Michael Jackson, a gente tem a Hebe, a gente que tem muita saudade, a gente pode ter isso no programa. Não dá pra perder, tem que assistir sempre, porque cada semana é tudo novo. Um brinde, junta!